Alô, Brasil! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal Inglês pra Viagem com o Ronaldo. Aqui, eu te ensino inglês pra você viajar o mundo sem perrengue. Meu nome é Ronaldo Silva, e o tema de hoje, nós vamos falar sobre uma mancada que eu dei na Califórnia, lá nos Estados Unidos. Na verdade, é uma mancada porque eu tava viajando junto com... Eu vou contar, na verdade, uma história. Eu tava viajando junto com um amigo meu brasileiro, aquela história que eu sempre falo assim, ah, tem muita gente que viaja e fica comendo fast food. Você tem dois motivos pra comer em fast food. O primeiro, pra economizar, porque é muito mais barato quando você tá viajando, procurar uma rede dessas de fast food. Mas também tem muita gente que procura o fast food, porque é mais fácil. Então, assim, eu vou almoçar e jantar sanduba, porque é fácil de pedir. Você facilita a sua vida e você acaba comendo aquilo que você quer, porque você vai olhar na parede, vê a fotinho, aponta e pronto. E vem aquele combo do seu hambúrguer e vem o seu refrigerante e vem a sua batata frita. A história que eu vou contar hoje, ela é um pouco diferente disso e resultou numa situação muito estranha pra mim, assim, mas que gerou umas belas mergalhadas, entendeu? Então, assim, vamos lá. Eu tava... Eu fui pra Califórnia. Na verdade, eu morei na Califórnia. E aí, eu fui viajar pra São Francisco, que é um lugar lindo. Aí eu encontrei esse meu amigo. E a gente falou assim, ah, vamos... Nós saímos à noite. Falei assim, ah, nós fomos lá no Pier 49, que é muito legal e tal. Falei assim, ah, vamos pular o hambúrguer. E vamos jantar num restaurante, sei lá, um restaurante mais legal, assim, que fuja de fast food. E aí, a gente começou a procurar e tal, e vimos um restaurante italiano. Era uma cantina. Bem legal, por sinal, assim. E aí, nós entramos. E aí, você tem todo, assim, quando você foge do fast food, que não tem garçom, você pega a sua comida, você paga e acabou no caixa. Nesse caso, você tem um garçom. Então, assim, logo na chegada, ele... O garçom vai vir. E ele já começa a fazer uma pergunta. De cara, você pisou no restaurante, ele vai te perguntar. Se você chegar em dois, ele vai bater o olho e provavelmente vai falar, table for two? A table for two? Mesa pra dois? You say yes. Ou você já chega e fala, can I have a table for two, please? For three? For four? Então, assim, você já chega com... De cara, você já chega conversando. Detalhe. Esse meu amigo não falava inglês muito bem. Falava bem, bem mal, por sinal. E ele falava assim, você pede tudo. Ok? E aí, você fica com aquele peso, assim, nossa, vai estar tudo na minha mão. Então, aí vem o cardápio, aí tem toda aquela conversa entre você e o garçom do cardápio. Você abre o cardápio e começa a olhar. E aí, eu tinha que ajudar ele, porque ele não sabia. Bom, aí vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Good evening, Sylvia, my friend. Maria Eugênia, hello. Maria, good evening. Gabriel, good evening. Tudo bem, gente? Vamos lá. Bom, restaurante na Califórnia, eu estava na cidade de São Francisco e eu, como eu já contei, pulei o fast food. Aí você tem um vocabulário necessário para você se virar num restaurante com serviço em mesa. Quando eu falo serviço em mesa, é que tem garçom na história. Ok? Então, por isso que eu me referi a serviço em mesa. Que é onde você tem que se comunicar com a pessoa. Ok? Aí, você tem aquele vocabulário básico que, e principalmente nos Estados Unidos, se você estiver num país que a língua nativa não for inglês, isso ocorre de uma maneira mais tranquila. Afinal de contas, eles também não falam inglês. Para eles, não é a língua nativa. Mas, nos Estados Unidos, essa conversa é rápida. Ok? Ela é bem direta e, como o americano, é bem prático. Se tiver fila, fica um pouco pior, porque você fica naquela ânsia, assim, ah, eu tenho que falar logo para resolver. Mas, eu sempre aconselho, fique calmo que dá tudo certo. Aí, table for two, aí ele pergunta, geralmente, sim, eles querem fazer uma... Eles são muito simpáticos quando estão em restaurante de mesa. Perguntou, where are you from? Where are you from? Então, eu lembro que essa pergunta geralmente acontece. Where are you from? De onde vocês são? Where are you from? Where are you from? We are from Brazil. We are from Brazil. Então, assim, nós somos brasileiros. We are from Brazil. Nós somos do Brasil. Ou we are Brazilian. E aí, era uma garçonete, a waitress. Ela perguntou, are you on vacation here? Are you on vacation here? Vocês estão de férias aqui? No sentido de passeando. And then, yes, we are. Daí, here is the menu. Ela chega na mesa e fala, here is the menu. Aqui está o menu. E ela diz, logo em seguida, feel free to ask for help anytime you need. Feel free to ask for help anytime you need. Aqui está o menu. Se sinta à vontade para perguntar, para pedir ajuda a qualquer momento que você precisar. Então, esse diálogo, ele vai acontecendo e ele segue mais ou menos essa norma, assim. Esse ritmo. Você pega o seu menu. Começa a ler. No caso, o meu amigo também começou a ler, mas ele não entendia nada. Começou a perguntar um monte de coisa. Aí você vai ficando nervoso, porque você tem que decidir por você e pela pessoa. E assim vai. Eu pus aqui, ó. The waitress was very sympathetic. The waitress. Então, waiter é garçom, o homem. E waitress é garçonete, feminino. Ok? The waitress was very sympathetic. Super simpática. During this time, durante esse tempo, geralmente nos Estados Unidos eles já trazem uma bebida. Ok? Uma água gelada, às vezes até com limão. De graça, por conta da casa. E coloca essa água na mesa. Então, tudo muito simpático. E aí ela volta e fala assim. Would you like to order now? Would you like? Aqui, ó. Vocês vão emendar o D com o U. Então vai virar would you. Would you. Would you. Pensem nessa estrutura aqui, ó. Como um bloquinho. Would you like? Então pense na estrutura. Would you like? Você gostaria? Ela tá sendo um pouquinho informal, muito educada, simpática. Would you like to order now? Essa palavra, to order, é o pedido. Super importante num restaurante. To order. É o pedido que você vai fazer. Would you like to order now? Quer pedir agora? Você gostaria de pedir agora? Foi bem simpática, bem assim, informal. Aí nesse caso você pode dizer. Yes or no. Ok? Outra pergunta que ela pode fazer, se não for tão formal. Can I take your order? Can I take your order? Ó a order de novo, ó. Posso pegar o seu pedido? Can I take your order? Então tem essas duas maneiras. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, que eu tenho ressaltado bastante. Esse bloquinho, ó. Would you like? Gente, com esse bloco de palavras, vocês falam um monte de coisa. É o nosso, você gostaria. Would you like to order now? Would you like some water? Você gostaria de água? Would you like some beer? Would you like... Would you like to go now? Você gostaria de ir agora? Agora, vocês têm que pegar esse bloco e ir fazendo várias outras situações usando ele. Ok? O principal que você tem que saber, would you like? É uma pergunta, é um pouquinho mais formal. Onde você tá dizendo, você gostaria. Então, tudo que vocês quiserem conectar com isso, vocês vão fazendo na sua rotina, no seu dia a dia. Pra que vocês tenham mais vocabulário e fiquem prontos na hora de falar. Would you like to sit here? Você gostaria de sentar aqui? Would you like to join us? Você gostaria de participar com a gente? Would you like to watch my live? Você gostaria de assistir minha live? Ok? Então, assim, gravem o do like e aí vocês podem prosseguir com o que vocês fizerem. Ok? A mesma coisa acontece com can I. Can I é uma outra estruturinha muito importante. Aqui, no caso, can I take your order? A garçonete tá perguntando se ela pode anotar o pedido. Mas vocês podem pegar esse can I e usar com várias outras coisas. Can I go with you? Posso ir com você? Can I sit here? Posso sentar aqui? Can I talk to you? Posso falar com você? Can I talk to you for one minute? Posso falar com você por um minuto? Can I borrow? Can I borrow? Posso pegar emprestado? Your smartphone? Can I borrow your smartphone? Inúmeras perguntas você pode fazer com can I. Ok? Pedindo uma permissão. Ok? Então, guardem o can I e aí vocês continuam, colocam o verbo e façam uma pergunta. Ok? Ó, novamente eu já usei o can I aqui, ó. Novamente. Deixa eu pôr mais pra cima. Can I. Aqui, no caso, é a hora de eu fazer o pedido. Então, eu falo assim, ó. Can I have a Coke, please? Can I have a beer, please? Can I have a grilled chicken? Frango grelhado? Can I have the fish? Can I have a potato soup? Vocês vão colocando o can I. Aqui, no caso, can I have, porque eu tô fazendo o meu pedido, my order. E esses pontinhos é o prato. Ok? Can I have a pizza? Can I have a hamburger? A double burger? Ok? Se você quiser falar a mesma coisa, um pouquinho mais formal, você vai usar could I have. Could I have. Ó, lembrem que o N, ele vai grudar com o I, então can I, can I. E aqui, o D gruda com o I. Opa. Então, você tem could I. Could I. Could I have. O could I have é um pouquinho mais formal, mas é a mesma coisa. Você pode usar pra fazer o pedido do seu prato. Could I have a french fries, batata frita? Could I have a beer? Could I have some water? Could I have a beer, please? Sempre coloquem o please. Ok? Ele é muito bem-vindo lá. Could I have a beer, please? Ou, uma terceira forma, bem comum também, I'd like. I'd like, e nos pontinhos você coloca o prato que você vai pedir. I'd like a beer, please. I'd like the potato soup. I'd like the grilled chicken. I'd like the grilled fish. I'd like the bacon burger. Então, temos três maneiras de pedir que são tranquilas, que você pode usar num restaurante com o garçom. Can I have? Could I have? I'd like. Ok? Caso você peça carne, que foi o que aconteceu com esse meu amigo, ele pediu um steak. Assim que você pede um steak, eles vão virar pra você e falar, how would you like your steak? How would you like your steak? Or, how would you like your steak cooked? Tipo, qual é a temperatura, o modo que você quer o... Como é que a gente... Eu até esqueci como é que fala aqui no Brasil. É, como você quer o seu filé? A gente tem... Eu coloquei só três, mas tem as intermediárias, tá? O rare é rare. Olha essa pronúncia. O R é bem enrolado e nessa palavra nós temos dois R's. Então, é rare. Rare. O rare é o mal passado. O medium é o médio e o well done é o bem passado. Aqui tem o intermediário. Entre o bem passado e o médio, e entre o médio e o mal passado e o bem passado, né? E aí, eu tinha que prestar atenção no pedido dele, falar pra ela e tal. E aí, tudo bem, até aqui é ótimo. A gente pediu... Eu gosto de well done e ele pediu medium. Eu gosto de carne... Eu não gosto de ver sangue. Sangue, a gente fala pink, ok? Em inglês. Pink. So, no pink. Cool inside. Frio dentro. I don't like this. Então, pra mim, não pode ter sangue. É sempre well done. Bom, aí você comeu, bebeu. A garçonete, ela vem na mesa, ela pergunta se tá tudo bem. Ela dá uma atenção muito boa em restaurantes. Ela fica em cima, sabendo se você quer, sei lá, guardanapo, mais água. E vai perguntando. Aí chega a hora de você pedir a conta. Claro que... Ah, ela pode perguntar... Any dessert? Essa parte eu gosto, viu, gente? Any dessert? Não vai confundir com desert. Dessert. Alguma sobremesa? Às vezes, ela até já vem durante o jantar e traz, mais ou menos pro fim, o dessert menu. Que é o cardápio de sobremesa. My favorite. Aí você come sobremesa, aí chega a hora de você pedir a conta. Eu tô contando a história, mas eu tô colocando, sim, a ordem também de como a gente tem que fazer os pedidos e tal, tá? Na hora de pedir a conta, você fala... Não precisa falar mais nada. Se você quiser, pode usar aquele mesmo can I que eu falei. Can I have the check, please? Assim, ó. Can I have the check, please? Can I have the check, please? Outra palavra pra conta é bill. Ok? Bill. Então, can I have the check? Eu vou colocar check barra bill. Que é a mesma coisa. Tanto faz falar um ou outro, eles sabem que você tá pedindo a conta, ok? Aí a conta chega. Normal, pode vir num bloquinho, num caderno, uma pastinha assim. E ela coloca a conta em cima da mesa e sai. Aí você abre a conta, tá lá o valor. E aí você pergunta se aceita credit card. Do you accept credit card? Claro, nos Estados Unidos, todo mundo aceita credit card. E qualquer credit card. Aí você pega e paga. Bom, foi aí que aconteceu o problema. Eu tava meio atordoado de ficar pedindo pra ele. Sabe, você fica aquela coisa meio tensa. O que você quer? Quer mais de sobremesa? E fica traduzindo e tal, né? E nós pagamos a conta, levantamos e fomos embora. Saindo do restaurante. Mas não deu, assim, sei lá, dez segundos. A garçonete veio correndo atrás. Excuse me, sir. Excuse me. Excuse me. Eu falei, nossa, acho que eu esqueci alguma coisa. Porque é bem típico o meu de esquecer algum. Daí, ela, o meu amigo, ele tava pra trás de mim. Eu tinha saído na frente. Ela parou ele e falou assim, tip, please. Tip, please. Aí ele falava assim, no, it's okay. Very good. Aí eu olhei, eu vi ele, assim, tipo... Sabe quando a pessoa tá com aquela cara de medo? Eu voei lá e falei assim, hello, what's happening? Ela falou assim, the tip, please. Ela tava pedindo a gorjeta. Porque a gente esqueceu. Eu esqueci de dar gorjeta. E ele, então, nem se tocou. Nos Estados Unidos, quando você vai num restaurante, você é obrigado a dar gorjeta. Ok? É cultural. E se você não der, eles vão até atrás de você, até no carro, pegar a gorjeta deles. A gorjeta na Califórnia é salgadíssima. Ah, é, só as minhas inteiras. Mas lá na Califórnia fica entre 18% da conta. Do total da conta. Se só não paga tip, se o garçom te atendeu muito, muito, muito mal. Ou se a comida estava péssima. Caso contrário, tem que dar gorjeta. Não tem, Verinha? Verinha sabe. Então, a palavra é tip. Gorjeta. Ela foi lá, falou assim, didn't you like my service? Didn't you like my service? Vocês não gostaram do meu serviço? Eu disse, yes, seu serviço foi muito bom. Seu serviço foi muito bom. She said, so you have to tip me. Você tem que me dar gorjeta. Tip me. Você pode falar direto. Tip me. Ok? Tem que me dar uma gorjeta. Eu já sabia que a gorjeta, nos Estados Unidos, você tem que calcular entre 15% a 25%, ok? Do total da conta. É bem salgado. E aí eu fiz as contas e tirei em dinheiro. E geralmente, eles gostam que você pague em dinheiro. Ok? Não é obrigado, mas eles preferem. Peguei o dinheiro, fiz minhas contas rápido, né? Assim. E dei o dinheiro. Daí ela olhou pra minha cara, bem fixa, e falou assim, thank you very much. Tipo assim, muito obrigado, viu? Ter me feito sair de lá, vim aqui pra correr atrás da minha gorjeta. E eu fiquei com o maior cara de tacho. Porque é uma situação chata pra acontecer. O meu amigo me vira, que ele falava assim. Eu falei, o que você tava falando? Ela falou assim, quando ela chegou pra ele falando tip, tip, ele entendeu tip, se foi barato. Então, ele tava falando que não, que tava tudo ok, que... Aí eu... Nossa, aí você sai rindo, a gente saiu rindo, e isso aí virou piada um tempão. Então, tip, deixa eu coloquei mais pra baixo. Ó, de 15% a 25%. Ó, tip, por isso que eu pego muito no pé nas pronúncias. Porque tip é com T e tip. Tip é barato. Esse meu amigo tava acostumado com a palavra tip, nunca tinha ouvido tip na vida, e achando que a mulher tava falando que tava barato. E ele não entendeu nada, porque que ela saiu na porta do restaurante falando que tava barato. E aí, é... Aí foi engraçado, nós morremos de rir. Então, lembrem-se que tip é o nosso T de tia, ok? E tip, com CH, eu falo que é o T dos gaúchos. T, tip, tip, ok? Fácil, né, Glace? Pro T dos gaúchos. Bom, taxi drivers, também, nos Estados Unidos, você tem que give a tip. Tem que dar gorjeta no táxi. De um a dois dólares, ok? Às vezes, você pode, por exemplo, deu três e cinquenta, você paga quatro. E fala, fica com o troco. Ok? Outro lugar que você tem que dar gorjeta nos Estados Unidos é hairdressers. Do you know what hairdresser is? Sabe o que é hairdresser? O que é um hairdresser? Hairdresser, people, é o cabeleireiro. Cortou o cabelo, tem que dar uma tip pro cabeleireiro. Ok? Isso é cultural, customary, é um costume. Então, assim, tudo que é serviço nos Estados Unidos, você tem que dar gorjeta. Pro pessoal do hotel, também tem que dar gorjeta. De um, se for aquele que carrega a mala, que a gente chama de bellman, é um dólar por bagagem. Então, se ele te ajudou a levar três bagagens, você vai dar três dólares pra ele. Pra moça da limpeza, de quarto, um dólar por dia. Ok? Se você quiser um serviço um pouquinho melhor, você pode dar dois ou três dólares por dia, que com certeza ela vai te encher daqueles champuzinho e por aí vai. Então, assim, tudo é relativo ao dinheiro. Entendeu? Inclusive, essa história da tip de restaurant, ela tem uma história que vem lá da Inglaterra, que quando eles queriam ter um atendimento melhor, eles punham dinheiro assim a mais pra ter um atendimento melhor do garçom. Entendeu? Então, assim, isso aí foi passando aos séculos, anos, e chegou nesse ponto. Outra coisa. Se você for nos Estados Unidos, pra um restaurante, e você estiver acima de, eu acho que seis pessoas, aí você não tem essa tip, ela já vem 10% incluso na sua conta. É igual aqui no Brasil. Então, assim, se for grupo, eu acho que é de seis pra cima, ou seis ou oito. But I think it's six people. Então, daí não tem essa história da gorjeta. Você vai ter somente os 10% no total da conta, tá? Outra coisa. Quando a garçonete trouxer a conta, quando ela trouxer a conta na mesa, e você decidir pagar por cartão de crédito, você tem que calcular. Então, assim, a conta deu X, você quer dar 20%, você vai colocar, escrever, vem escrito em branco, tip, você põe 20% e o valor que isso vai dar, entendeu? E põe o valor final. Na própria conta, você mesmo escreve o valor final, entrega, ela vai lá e passa o teu cartão e te traz. Ok? E aí a tip já tá incluída. Ok? Então, assim, isso é como funciona o processo de um restaurante. Eu quis contar essa história porque esse meu amigo, depois ele ficou perguntando, mas como que eu faço isso? E o que eu tenho que falar nessa hora? E não sei o quê. E aí foi super engraçado essa história da menina sair correndo atrás da gente pra falar tip, e ele achando que ela tava falando que era barato. Tip. E ele respondendo, não, o prato tava ótimo, super barato. Então, assim, são, eu tenho várias histórias de viagens engraçadas, assim, e várias comigo até, quando eu fui morar lá na Califórnia, é, nossa, aconteceu várias histórias. Aí eu não tinha, no inglês, eu tinha, lembra que eu contei que eu era muito bom de gramática, estudei gramática a vida inteira, só que eu não tinha a habilidade de falar. Então, com isso, as coisas vão acontecendo, como acontece com todo mundo. E eu tenho várias histórias, eu vou começar a trazer algumas boas que aconteceram comigo. Inclusive, é, na escola, com a família, eu morei com uma família americana, várias, mas várias histórias. Eu vou contar uma hora, eu vou trazer uma live de eu pedindo pizza. Muito, muito boa essa história. E aí, gostaram? Aprenderam que tip é gorjeta e é diferente de tip? Tem que tomar muito cuidado com isso, ok? E tem que saber que nos Estados Unidos, tudo é dinheiro. Tudo que você fizer lá, você tem que pagar. Eles levam, inclusive, o povo que trabalha em restaurante, garçom e garçonete, eles recebem, eu acho que a hora de trabalho lá nos Estados Unidos, pra eles é menor, porque o dono do estabelecimento já sabe que eles contam com a gorjeta, que já ajuda muito no fim do mês. Entendeu? Então, assim, se eu não me engano, eles ganham menos a hora dólar lá deles, porque eles ganham muita gorjeta. Ah, muita. Tem gente que eles conseguem pagar até aluguel, porque lá é tudo por semana. Conta de luz, de água, eles pagam com a gorjeta, que eles ganham. E o mais interessante, que eu tenho uns amigos que trabalham em restaurante, na Europa, que eles falam que americano dá uma gorjeta super boa. American people tip very well. Então, assim, quando chega o americano, eles já sabem. Ah, vai vir good money, good tip. E eu sei também, de curiosidade, que os franceses don't tip very well. Os franceses não dão uma gorjeta boa. Então, são as duas fofoca. Perguntas? Alguma pergunta? Any questions? Já sabem como é que vocês vão fazer a próxima vez que for para os Estados Unidos? Tem que abrir a mão ou comer no McDonald's? Olha, o que a velhinha falou que já ganhou 80 dólares de gorjeta. Nossa, 80 dólares é bom, hein, velhinha? Very good. Very, very good. Café da manhã também tem gorjeta. Então, café da manhã, almoço e jantar, gorjeta. E se você for num bar, num bar de happy hour, tomar uma cerveja, eu vou fazer também uma hora. Como a gente se vira num bar, num pub, na Inglaterra. Na hora, você compra a sua cerveja, e você já coloca o valor da cerveja, mais a gorjeta, junto em cima do balcão, e é por cerveja. Não é igual a gente que bebe, 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 e depois paga. Lá você paga por cerveja pedida, e já tem que colocar a gorjetinha embaixo, assim. Por exemplo, você pediu um chope. Um chope custou X, você já calcula os 15%, 18%, e já coloca junto. Porque eles vão estar esperando isso. Bar é muito comum. Agora, se for um bar que você senta numa mesa lá fora, aí o esquema muda. Ele vai te atender, e no final traz a conta com tudo que você pediu, você acrescenta os 18% a 25%, paga o garçom. Essa história de por garrafa é no balcão. Se você senta no balcão, que a gente chama de counter. Counter. O counter, você tá ali, vai pedindo a cerveja, ele vai dando, mas você vai... Ou você deixa o cartão de crédito na mão dele, do barman, e no final ele pega o cartão e passa. Ou, cada vez que você pedir uma cerveja, você já dá o dinheirinho com a gorjeta. Não tem moleza. Portanto, prepara uma reserva boa, porque... Olha, 20% de uma conta não é brincadeira, não. Glácio, você pede salada? Olha, salad, e tem muitos restaurantes de salada lá nos Estados Unidos, são muito bons. Quem que tinha me perguntado uma coisa? Acho que foi a Vera. Ah, Maria. Maria, é blood, sangue. Perguntou como é que escreve sangue? B-L-O-O-D. Blood, assim, ó. Ó, a velhinha já tá dizendo que ela costuma dar gorjeta aqui no Brasil. Com tudo... Tudo que ela compra, ela deixa de 2 a 5 reais por pessoa. É porque você acostumou lá nos Estados Unidos, velhinha. 5 reais já... Bela gorjeta. Bom, people. Então, preparem, já começa a preparar a grana pra quando for viajar pros Estados Unidos. Lembra que 20% vai pro garçom, de tudo que vocês comerem, ok? Aproveitem. E se forem comer aqui no restaurante, não esqueçam de deixar a sua gordita. Tá bom? Good night, people. See you. Bye, bye. E aí